És adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que a te virou Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar És adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que a te virou Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Yeshua Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar O cruzeiro Mas a igreja Será arrebatada No piscar de Pepper Ebom nia Ela deméstir Ele vem te aguardar Mas a igreja Sera arrebatada No pisca de olhos acontecerá Jesus, Jesus, Jesus Em breve Jesus do céu vai aparecer E todos os joelhos se dobrará E toda língua confessará Mas a igreja será arrebatada No pisca de olhos acontecerá Mas a igreja será arrebatada No pisca de olhos acontecerá Yeshua, o Messias aguardado Ele vem me buscar Yeshua, o Messias aguardado Ele vem me buscar O Messias aguardado Ele vem me buscar Ele vem me buscar Ele vem me buscar Ele vem me buscar Ele vem globando Ele vem te fire Ele vem te fire Amém. 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 Amém.